Agora nós estamos na Pai de Barueri, São Paulo, a instituição que presta assistência a crianças com deficiência intelectual. O que poderia ser um limitante para elas foi, na verdade, o ponto de partida para que uma professora de educação física transformasse o amor pelo mergulho num projeto em que faz com que as crianças percam o medo da água e mais, tenham o desejo de visitar o mar pela primeira vez. O olhar é atento, não pode deixar passar nenhum detalhe das instruções da Cristiane nem do Medeiros. Professores de mergulho desses jovens aí, olha. Coneca, sofre, ó. Lucas, o que você veio fazer aqui hoje? Fazer aula de mergulho. Como é que está sendo essa aula? Muito legal. Está sendo muito bom, muito bom. Eu estou aprendendo de tudo. Você já tinha mergulhado antes? Não. Você já conhece o mar? Não. O que ela está ensinando? A respiração? A respiração, como mergulhar. O projeto surgiu do meu doutorado lá no Mackenzie em distúrbios de aprendizagem. Então, o projeto trabalha crianças com deficiência intelectual a partir de três vertentes. Capacidade respiratória diafragmática, que é com manuvacometria. Capacidade respiratória pulmonar, que é com espirômetro. E a capacidade de oxigenação sanguínea, tanto antes ou após o exercício, que é a caminhada de seis minutos com o oxímetro. E aí a intervenção dessa capacidade respiratória com melhora é através do mergulho. Olha, esse trabalho é muito gratificante, porque são crianças especiais. Então, a gente tem que mudar toda uma metodologia para eles poderem absorver os ensinamentos que a gente está passando. Eles estavam aprendendo alguns exercícios que o Medeiros estava passando. Estavam aprendendo a colocar o lastro, tirar o lastro, fazer o compartilhamento de ar, caso eles perdessem o ar. Então, assim, a troca de ar entre a dupla, porque nunca se mergulha sozinho. E eles já fizeram outros exercícios, por exemplo, desalaga a máscara, colocar perda de regulador e a colocar o regulador de novo. O projeto envolve pelo menos 20 crianças com deficiência intelectual, que recebem as aulas de mergulho gratuitamente através da PAI de Barueri, região metropolitana de São Paulo, com o apoio da SCAFO, Escola de Mergulho, e também com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, oferecido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não se encontra um pouco de dificuldade, ou talvez medo, insegurança, mas são pessoas normais. Tem só o jeito e o tempo deles de aprender. Quando Mackenzie, quando a professora Cris veio nos procurar, para nós foi super bacana, né? Porque a gente poder proporcionar a que aulas de mergulho, que eles tivessem essa oportunidade de conhecer esse trabalho feito, ter oportunidade de ir para o mar, de fazer coisas que eles nunca fizeram, é esse o objetivo que a gente tem. Ele tinha muito medo de entrar na piscina, ele só entrava de coletinho, sabe aqueles coletinhos? Em piscina só entrava de colete. E hoje ele já entra, vai fazer mergulho, então é um desafio para ele mesmo, né? Ele está superando e está tendo vitória disso. Então, de parabéns à SCAFO. Eu amo mergulhar, fiz toda a minha formação com eles lá na SCAFO, e assim, eu devia nascer na água, né? E assim, só a minha diferença é que ele, ele não tem pulmão, ele tem guelva. Eu ainda preciso adquirir a guelva que ele tem. Mas aí, com o deficiente, foi uma coisa que surgiu e foi uma coisa fantástica. Pois é, e todo esse amor da Cristiane vai gerar algo inédito. A primeira certificação de mergulhadores com deficiência intelectual no Brasil e provavelmente no mundo. Agora, calcula a ansiedade de todos eles. E aí, como é que está a ansiedade para conhecer o Má? Muito. Está muito. Ele gosta, desenvolveu bastante mesmo. Antes ele era uma criança muito fechada, não conversava com ninguém. Hoje ele já é totalmente diferente. Muito bom. Muito bom. Como é que está o coração, a expectativa para levá-lo lá para Angra? Um pouco de medo, ansiedade, curiosidade, tudo junto. Você já conhece o Má e ele também? Já, já. Já, mas nunca mergulhamos, nunca andamos de barco, só praia mesmo e pronto. Se todos eles fizerem todos os exercícios que fizeram na piscina, no mar, a Scafo vai ser a primeira certificadora de deficientes intelectuais no mundo mergulhadores e skin divers. Então, assim, é um projeto super legal, inovadores, a maioria das crianças não conhece o mar. E aí eu vou medir ao final, quando eu fizer o último teste, o que os exercícios do mergulho trouxeram de melhora. Você já conhece o mar, já mergulhou lá? Nunca. E aí, mas tem coragem mesmo? Eu não tenho mais, é fundo é, mas dá medo dá. Mas você vai mergulhar? Vou. Estão querendo fazer curso de mergulho para mergulhar com os filhos. Estão mais ansiosos do que os filhos. Estão mais ansiosos do que os filhos e do que a gente junto. Mas está uma relação muito legal, muito confortável. Eles gostaram muito, porque é uma oportunidade que essas crianças não têm no Brasil e talvez no mundo inteiro, eles não têm essa oportunidade. Quem é que você vai levar para mergulhar com você? Minha mãe. E a senhora como é que está, de expectativa? Ah, estou assim, maravilhada. Cada dia que ele mergulha é um progresso, né? Ele consegue, está conseguindo fazer os sinais debaixo da água e a aceitação foi ótima, né? E está sendo bom, assim, na vida dele. Está todo ansioso para ir para o mar e fazer o mergulho lá. E assim, nós vamos! E vou, e vou, e vou!